É deus dando chance pra você Assim quebra o clima Fecha o pornô que não travo Ok Lampida aqui galera Ou não Sim, Lampida aqui Eu gostei da Lampida galera Vai, pelo menos agora vocês conseguem ler o que tá acontecendo Salvou a Lampida É, eu devia ter colocado continuar Não tá muito alto não galera Tô achando que o som do jogo tá meio alto demais Não tá muito alto não galera Bota do lado esquerdo Eu tô balançando as minhas pernas também aqui embaixo Eu tô balançando as minhas pernas 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 Ok Não! Não, não, não! Não, não! Sabe! Mãe! 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 Não deixe-me fazer isso! Não deixe-me... Você! Eu sei que você pode parar isso! Você tem que me ajudar! Você tem que... Ei! Se calma! Isso é uma segurança alta... Está tudo bem, agente. O Sr. Park foi apenas surpreso. Estou seguro que ele ainda está calmo e alegre de terminar seu trabalho. Fique em seu lugar. Rápido, Sr. Park. Você tem que jogar um pouco de tempo e você pode colocar ele no entro. 5 segundos. 4... 3... 2... Arterial Spin Labeling está na linha. Boa! Posicionar Imaging Plane. Você está terminado, Sr. Weyland Park. E saiba. Não espere nada, mas... Deixe-me fazer minha revisão de suas informações. Certo. Certo. Espere-me. Certo. Nunca me ajudá-me a guarda-me. 25 minutos. Você está terminado, Sr. Park. Obrigado, Sr. Park. Obrigado, Sr. Park. Você precisa sair da sala, Sr. Park. de fora da sala. Alguém está contando histórias fora da classe. Ajuda! Não! Como eu consegui neles? O que é isso? Esse cara é meio monstro? Não no sentido literal, não no sentido figurado, no sentido literal. Chogo de terror, lembrei que vocês iriam dar banho no meu peixe. Eu sou um whistleblower então. Então... Você ouve isso, não você? Não! 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 Onde eu vou fazer? O que é isso? Desceu aqui. É, desceu. Boa galera. Vamos voltar pro HS. Puta merda. 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 Pink. Vamos sair. Vamos sair. Você pode sair daqui? Ai, filha da puta, velho! Que susto da porra, velho! Eu fui ajudar o cara, velho! Como que liga? Como que liga? O negócio de ver no escuro? Help! Please help! F! Ok, F! Gente! Nossa, tá muito violento isso daqui. A última coisa que eu devia ter feito era ter colocado no difícil. Imagina eu não insano, eu vou ter que sair aqui aparentemente, mas eu já não posso. Eu não sei. Eu vou ter que sair daqui para a recepção, e o Merck Tactical vai virar. Eu não posso chegar aqui em tempo. Nós precisamos de ajuda agora. Nós precisamos de ajuda na radio, o National Guard pode estar aqui, mas... Nós nem sabemos se a radio funciona. É a shortwave. Se a prisão tem a energia, eles tem a sinal, e as linhas estão aqui. O Merckoff não está em controle. Sim, eu percebi. Nós precisamos chegar a essa radio. A cidade não acontece sem a atenção de fora. Você quer responsabilidade por tudo. Você quer queira fazer 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 tudo. Você está muito mais tarde para se preocupar. Você está preocupada. Você está preocupada. Você está pensando bem. Você está preparada. Você está preparada para fazer tudo. Você pode tentar a radio. Você está preparada para a radio. Ah não, cê tá me tirando. What the fuck, velho? Que cara? Pareceu que tu nada? Isso aqui não é o espelho aqui? Pfff. Isso aqui não é o espelho aqui? Pfff. ... ... ... ... Nossa senhora... O que é isso? 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 Parece que é aqui não. É aqui que você tá falando mesmo? Não é aqui. Eu já vim várias vezes aqui tentar subir nisso daqui. Aqui? É aqui então? Não é aqui? Ah, é aqui. Ok. Pelo menos eu salvei aqui. Esse molho está muito sensível. Deixa eu configurar aqui. Vamos lá. Vamos jogar sério agora. Está no difícil e não está fácil, obviamente. Tá, sinta muito lento ainda. Sinta um pouco melhor. Muito tempo sem elevar susto. Isso já me deixa preensível. E aí? Por que eu estou com a câmera? Vamos ver se tem luz aqui, caramba. Bem lembrado, chat, bem lembrado. É o medo do escuro, galera. Nossa, que coisa apetitosa. Para onde nós podemos ir agora? Estirei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já vim aqui, aqui não tem nada. Estou dando voltas, está trancado, está trancado. Ai, filha da puta, velho. Nossa. Tipo, eu sabia que eu ia levar susto. Poxa, que tristeza. Eu acho que está seguro. Você pode subir? Estou chegando, Cooper. Eu tenho que ligar o... Eu preciso ligar a câmera assim que eu tiver luz, né? É interessante isso. Eu tenho que ligar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera! Ele só procura em um e vai embora Aham Sei O que foi isso? O que foi isso? Eu não sei para onde eu tenho que ir O que foi isso? 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 Não, mano, só sai. O que foi isso? 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 Que foi isso? Do que é isso? Tudo que eu queria fazer alguma coisa aqui. O que é? O que foi isso? O que foi isso? Ou isso? O que foi isso? Oh meu Deus, o que eu posso fazer aqui? Ok, eu vim daqui. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Não, não é, fui cego. Não tem nada aqui mesmo. Vou ver esse aqui, não é. Escada, Nesblind. Ah, ok. Oi Suzana, boa noite, seja bem-vinda. Quanto tempo? Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Ele tem um olho pequeno galera. Calma pessoal, calma. Tudo bem, vai passar. Vai passar. Parece perigoso aqui. Esse jogo tem como sair no zoológico? Não. Mas eu gostaria de estar no zoológico agora. Gostaria de estar em qualquer lugar menos aqui. Meu Deus do céu. Não tem baterias ali, de outro lado. Ok, ok. Vou pegar essa bateria aqui. Passar uma moto ali, muito tenso. Tem gente que tá fugindo também. Quis nos dar esperança. Eu sei que você é troca! Ele bloqueou a saída. Meu Deus. Que perigoso. Que perigoso. Que perigoso. Que perigoso. Beleza. Dá um soco carai. Run Forest. Morreu pra um velhote. Ok. Ok galera, o negócio é o seguinte, espera só um pouquinho.